Simples e romântico pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu não falo, eu canto